Se não vem Se não vem não faz mal, mas eu vou Mas você longe assim vai se lembrar Do mar que nos lembrou amar Bem me faz se o sol já brilha lá no fim da nossa ilha Lá só tem meu amor Que bom que eu tenho de sonhar Pra voltar feliz eu vou pra lá Se não vem deixa alguém ir comigo Se não vem não faz mal, mas eu vou Mas você longe assim vai se lembrar Do mar que nos lembrou amar Música Bem me faz se o sol já brilha lá no fim da nossa ilha Lá só tem meu amor Que bom que eu tenho de sonhar Pra voltar feliz eu vou pra lá Se não vem deixa alguém ir comigo Se não vem não faz mal, mas eu vou Mas você longe assim vai se lembrar Do mar que nos lembrou amar 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 Do mar que nos lembrou amar